Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da Balmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Então chama as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Sabe que ela é duas Quando o clima fecha ela muda Se eu sou o sol, ela lua Ainda mais quando ela tá nua Ela sabe minha carteira é sua Tudo pro seu lugar que ela bunda Não sei se eu tomei um LSD E o horizonte tá fazendo a curva Eu sou tu e prazer, eu sou a cura Eu vim pra desembaçar sua vida a turva E ela é tão linda, rara e especial Pra ficar na mão de qualquer filha da puta Ela vive assaltando a minha floricultura Viver pra se derramar em ganja porra Eu e você numa brisa espacial Eu quero ver você bater na lua Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da Balmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Ela não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu te chamo as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Eu mando um gorila roxo Ela me chupar até eu ficar hoje Nada lhe para O mundo lá não é medo O mundo lá não é medo O mundo lá não é medo O seu lamboneca O mundo gasta com tudo O mundo lá não é medo Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da Balmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu te chamo as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Eu mando um gorila roxo Ela me chupar até eu ficar hoje Nada lhe para Eu te chamo as amiguinha Legenda Adriana Zanotto